Bom senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu estou aqui novamente com o Project Castaway, novo jogo de sobrevivência que eu já trouxe um primeiro episódio aqui no canal que foi o início da nossa sobrevivência vale ressaltar novamente que o jogo ainda não foi lançado na Steam essa aqui é uma versão de beta que foi liberada pelos devs para que eu pudesse trazer conteúdo dele aqui no canal e se você não assistiu o primeiro episódio eu recomendo que assista que foi muito legal, é um jogo que tem muito potencial com certeza esse game eu irei trazer quando ele sair, fora que você pode jogar tanto solo quanto co-op, ok? Bom, hoje eu vou continuar exatamente de onde eu parei no vídeo anterior, então por isso é importante que você assista para ver tudo que eu fiz quem assistiu, quem curtiu, quem pediu para trazer mais conteúdos do game já deixa o seu like logo de cara, ok? bom, vamos continuar hoje, vamos tentar continuar evoluindo aqui no game, eu preciso recuperar um pouco mais da minha sede, né? no vídeo anterior eu consegui no finalzinho, concluir aqui o nosso coletor de água, dá para eu tomar? deixa eu ver, tomei e já encheu a minha sede, perfeito, eu estou um pouco cansado, né? não estou com muita energia, isso é um problema aqui a gente pode fazer corda, essa aqui é a nossa bancada de desmanche, enfim, né? bom, o que eu quero fazer aqui agora? primeiramente, como é que a gente está de comida no nosso invento? ah, deixa eu caçar umas... se eu pego umas gaivotas, consegui comida primeiramente e depois eu vou tentar ir naquela ilha lá do lado ver o que tem nela eu preciso de comida deixa eu ver se eu encontro mais... é, uma gaivota aqui, ó se eu consigo bater nela o suficiente para matar vai! aí, tem umas gaivotas que elas são burronas, elas ficam paradas apanhando tem outras que não quando tu se aproxima ela já levanta voo ou quando tu bate a primeira vez ela também já levanta voo será que dá para chegar naquele barco ali? a visão começa a ficar meio zoada assim por causa da falta de estamina e do cansaço do personagem também, né? ó, tem uns barril aqui eu posso bater nisso daqui? será que ele... ah, não, eu posso carregar e tem esses barril aqui eu estou cansado preciso descansar, velho, esse é o problema mas para descansar vocês estão ligados o que eu preciso fazer, né? é dormir e aí passa horas do dia vou tentar carregar isso aqui para lá o meu avião ainda está saindo fumaça lá, velho será que eu consigo pegar alguma coisa dele? tem que dar um rolê ah, uma gaivota ah, foi embora já ia tentar matar já ah, aí é loucura aí é loucura a gaivota pousa dentro d'água que isso? que isso, mano? essa porra é um dragão de komodo, é? é? você é louco, velho não me ataca não, seu porra não me ataca não, seu porra vou te matar vou te matar eu vou te matar com o machado que é mais rápido toma toma alguns animais ainda estão meio bugados no jogo, tá? só que eu estou com medo dele desbugar e se avançar em mim aqui, né? eu perdi vida quando ele me atacou morre morre matei matei uh eu peguei a carne dele, né? olha aí pele tô com o inventário full de carne não pode come essa banana aqui dá pra pegar essa carne? consigo matei uh de primeira ah, tá confirmado aí, ó se você jogar a lança mata de prima nossa conseguimos comida, velho na cagada nem sabia que esse bicho existia no jogo ah, teve um pequeno update aí em relação ao primeiro episódio, tá? então tem mudanças no jogo é eu acho que a principal mudança é que agora deixa eu fazer o teste acho que agora a gente consegue fazer corda deixa eu ver a gente consegue fazer corda aqui no livro? acho que não, né? não teve um bagulho relacionado a fazer corda no livro agora não, talvez eu esteja louco às vezes eu tô louco às vezes eu tô louco como é que eu coloco o stick aqui? aí perfeito vou deixar as carnes assando já isso foi antes que elas estraguem, né? não, eu não queria jogar a carne, né? eu joguei alguma coisa no chão só tô cheio de carne cheio só que eu não sei o que que é mas pega tem que esperar minhas carnes ficarem prontas tem como tirar esse efeito? é, parece não tem, né? não tem nem como mexer aqui eu gostaria de tirar esse efeito parece que tem um um borrão de movimento às vezes ué ué, vai queimar não consigo pegar o bagulho ah, para, mano queimou minhas carnes porque não tem espaço pra pegar queimou? ah, para não tinha slot véi tem que ter um slot só pra esse tipo de carne porque tem uma stone shard aqui larga essa stone shard no chão tem que andar com tanta coisa assim, não mas eu vou comer aquelas carnes ali quero nem saber deixa eu ver ah, não adianta nada essa carne aqui essa carne aqui não presta não enche a vida não enche, não mata a fome perdi 3 carnes de bobeira porque deixa eu ver vamos ver ah, não mata a fome sacanagem perdi 3 carnes, mano tudo por causa que não tinha espaço pro bagulho aí é muita sacanagem mesmo, hein vou lá buscar aquele outro barril eu acho que eu só vou poder ir na outra ilha depois que eu depois que eu descansar nossa, fica muito ruim de tu enxergar quando tu tá cansado fica tudo os efeitos pegando nos cantos da tela nossa, isso me incomoda de uma forma que você não tem noção, mano mas não tem jeito eu tô sem estamina o FPS do jogo parece que hoje tá pior, tá hoje tá pior primeiro primeiro vídeo que eu gravei tava melhorzinho mas agora tá meio que isso que saiu um updatezinho, né talvez tenha sido essa esse o problema veio com esse update aí umas quedas de frame legal agora mas é uma beta, tá, gente é importante ressaltar que isso aqui é uma beta e tá muito legal o game pelo que ele tem até o momento pra uma beta e um potencial enorme, né eu vejo muito potencial nesse game aqui eu vou tentar ir naquele barco mas se tiver tubarão se tiver tubarão é um problema porque é esse nosso eu vou fazer primeiro eu acho que não vai adiantar, né fazer aquela crossbow porque essa nossa lança, cara só arremessar talvez ela seja útil mas eu não posso levar muitas lanças tipo no Strangerdip, né não consigo levar várias lanças aqui eu tenho três slots se não me engano só pra armas olha a força do personagem tá sem estamina ainda pra ajudar, né não dá pra cobrar muito do cara e a minha energia já foi é, eu vou ter que tentar fazer a lança e ter que descansar o meu personagem, mano tá calma vem aqui primeiramente come uma carne isso agora vai enchendo lá ok feito isso vai chover ou tá anoitecendo ou vai chover ou é o meu personagem que já tá quase desmaiando porque, não não, não isso aí é mudança climática mesmo é chuva tá daqui não tem mais o que fazer fizemos todas as bancadas bandagem faz com pano e se eu fizer um barquinho, cara esses barril é pra fazer barco mas aí são quatro eu tenho dois são três três logs e dois dois barril pra fazer um ah, é dois faz um já já dá pra fazer um barquinho com esses barril aí, hein uma jangadinha pelo menos pra ir até ali tá e aí tem o que? o remo isso aqui precisa de três panos eu não tenho pano como é que eu passo pano nesse jogo? é aqui que faz pano? aqui só faz corda isso é um problema aonde a gente faz pano? ah, eu tenho um mas eu só tenho um eu precisaria disso nossa, o personagem tá muito zoado tá muito ruim de enxergar do jeito que tá aqui eu preciso falta cinco são cinco stick pequenininhos peraí não é possível que eu não tenha cinco stick aqui olha lá enchendo o bagulho de água toma mais água já isso enche o bagulho de água fome e sede a gente tá mantendo legal agora tenta fazer vamos ver se já tem ok aqui a gente vai ter que fazer uma escolha, né? eu tenho três slots ah, mas eu não tenho flash tem que fazer flash tem mais isso eu vou tirar o cara, por que que eu não consigo tirar o martelo? joga o martelo aqui então quero ver se eu consigo começar a fazer uma casinha também hoje uma basezinha vamos ver tá, temos uma crossbow e temos uma flecha vou ter que descansar não tem jeito que hora é agora? são 11 da manhã dorme por 4 horas aí eu vou até as 15 isso é um problema, mano o personagem cansa demais e ele demora muitas horas para descansar olha lá olha que eu vou descansar em 4 horas de sono muito pouco eu precisaria de que? 8 horas de sono para vir até cara, eu preciso de pelo menos umas 15 horas de sono para descansar, velho aí fica já a sugestão para os devs do game já dar uma equilibrada melhor nisso daí, né? porque o personagem ele precisa de muitas horas de sono para repor toda a energia, né? pelo menos umas 15 horas de sono que isso, mano? 15 horas de sono é loucura é loucura quem é que tem 15 horas de sono para descansar todo dia, mano? eu gostaria de poder é, stone shard e... ah, é uma stone shard e um... aqui já tem um bagulho para fazer o bot fica aí stone shard aí mas eu tenho eu posso colocar quantas flechas? aqui já tem dois eu preciso de mais um para fazer a nossa jangadinha uma dúvida isso aqui quebra? não então arranca daqui, ó cara, esse game aqui com certeza quando eu sair isso aqui é muito da hora de jogar com os amigos, velho eu não sei quantos amigos vão poder jogar mas acredito que não vai ser só dois eu acredito pelo menos no mínimo aí uns quatro uns quatro amigos já... já... eu já... não jogo machado no chão já acredito que seja pelo menos umas quatro pessoas vão poder jogar isso aqui é maneiro demais para jogar com os amigos, velho é o típico jogo perfeito para jogar com os amigos é esse aqui nossa, sem estamina esse bagulho de não de não estar descansando legal é um grande problema aqui, tá? tem quatro disso aqui, né? então vamos pegar um vou ter que esperar um pouco vou ter que esperar encher a minha a minha estamina e a minha energia também olha basicamente a gente joga com a tela do game toda embaçada o personagem está sempre cansado, né? rebenta aí agora a gente rebenta aqui dois rebenta aqui também fazer mais umas flechinhas descansa um pouco é, o bagulho é assim, mano aqui tu... eu acho que o nosso principal inimigo até o momento é realmente lidar com o cansaço do personagem porque ele cansa muito, cara ele cansa demais não, perdão é aqui, ó flecha dá pra fazer mais de uma? então vamos fazendo assim aí faz acho que eu já tô com uma quantidade interessante de flecha mas dá pra fazer mais quebra aqui, ó ai quebrou meu machado não brinques, mano vai aonde tem o desenho do machado não é aonde faz o machado tá bom tá bom tô capaz de aceitar não, cara pega isso aqui ué tá quebrando o bagulho feito isso eu já tenho material pra fazer mais um machado acho que ainda falta ainda falta é muito fraquinho é muito fraquinho, cara tu precisa ser mais forte irmão tu tem que lutar pela tua sobrevivência irmão tu tá muito fraquinho cara eu preciso de eu vou deixar pra ir no próximo dia tá não vai dar pra ir até agora vou tentar deixar as coisas prontas pra no próximo dia eu acordar e ir porque tá osso, cara o cansaço do personagem tá muito tá muito forte, cara olha lá a minha energia já tá indo de novo já tá quase acabando o avião tá indo de berço já temos o machado novamente ok pra eu craftar o barco eu acho que eu tenho que botar o diagrama dele ali, né aqui já é alguma coisa se eu botar ele aqui ele fica preso tá aparentemente ele fica e se eu quiser colocar outro do lado ah maravilhoso é isso aí é disso que eu tô falando e o barco não sai andando não é coisa boa essa primeira ilha já é proposital esses bagulho aqui que é pra tu já é bem na pegada de Stranded Jeep mesmo tu vai indo de ilha tu vai achando recursos tu vai ampliando o teu teu barco, né pô, eu tô numa vibe muito muito de jogar um Stranded Jeep também, tá provavelmente eu vou jogar em live esse jogo aqui desperta uma vontade de jogar Stranded Jeep não, não empurra o barco muito pelo contrário empurra pra trás já que eu vi que dá pra empurrar deixa ele aqui ok eu tenho que colocar isso aqui também a gente precisa fazer um remo mas são cinco não, isso aqui não é remo isso aqui é peraí, eu achei que era um remo tô viajando cara isso aqui é um bagulho pra tu não pegar sol mas se eu botar isso aqui eu vou poder sair com o barco sem isso aqui tá pronto dois chit metal pra fazer o motor e a gasolina aí eu vou ter que trocar eu vou ter que mas como é que eu retiro o outro calma que eu coloquei errado cara eu tenho que colocar a vela isso a vela é três panos e três largue stick né por que eu tô abaixado fala pra mim eu coloquei um pano como é que eu faço não é naquele ali que faz pano não cara deixa eu ver a descrição daquele carinha já anoiteceu não é nessa não é nessa aqui não é pra fazer só corda mesmo não deixa eu ver o que que eu tenho de material na minha mochila e aqueles bagulho que eu peguei do bichão lá isso aqui não dá pra virar pano não dá pra transformar em pano não tá vamos comer vai dar um grau e a minha energia tá quase acabando né tem mais alguma coisa que eu possa fazer não tem nem como eu ampliar mais o barco né até tem mas aí seria só com madeiras eu acho que eu vou dormir pra acordar o mais cedo possível eu vou descansar legal pode dormir por oito horas dorme por oito horas quer descansar legal o meu personagem só que eu não tenho como sair com esse barco ainda né ó dormi por oito horas agora eu vou dormir por mais mais três 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 horinhas ó lá onze horas de sono olha o que que recuperou do personagem ali ainda faltou pelo menos mais umas quatro horas é umas quinze horas pra descansar o personagem mano tá louco velho é muita coisa é muita coisa cara é sai sai mano acorda vai ficar dormindo até amanhã toma uma água já bom que não baixou muito a minha fome e a minha sede né come uma comidinha ainda tem comida no inventário ok eu vou tentar nadar até aquele barco talvez isso seja chamar a morte deixa eu ver o que que tem do outro lado dessa ilha cara que as vezes tem mais recursos ali e eu não tô eu acho que lá no início tem um shit metal né se eu encontrar mais um dá pra fazer um motor ai aonde que tá minha lança minha lança tá no dois agora tem que respeitar rapaz olha lá olha lá tem que respeitar o pai é bom demais cê é louco mano tem que respeitar joga demais joga demais pelo amor de deus cê tá louco o cara é uma máquina só arremessar ainda que não tá legal mais comida mais comida comida grátis se a gente quer medo de me cravar num coral algum bagulho e pegar alguma nossa que que é isso eu falei em pegar um shit metal olha aqui o que eu achei nossa tem pneu pneu dá pra fazer barco também calma calma vamos levar pra lá nossa dei muita sorte ainda bem que dá pra nadar com isso aqui nossa dei muita sorte cara eu vou olhar o que que tem do outro lado da ilha ali eu sei que eu tenho uma dessas placas de metal aqui mudança de planos mudança de planos calma aí vamos ver o que que a gente pode fazer aqui que aqui tem muito cara só na primeira ilha olha quanta coisa eu tô achando na primeira ilha só na ilha que eu moro se eu acertar aqui eu quero 1500 no pix vai pode mandar 600 600 tá bom 500 agora ai sorte de vocês é que eu não tô com fome agora senão vocês estavam tudo mortos agora eu tô com medo de descobrir que realmente eu vou ter que lidar com tubarões ah não brinca o pneu eu tenho que levar de um em um ah sério velho vou ter que fazer uma jangada vou ter que improvisar um lado da jangada com o pneu agora eu preciso encontrar pano ou uma forma de fazer pano porque eu não tô conseguindo fazer pano ou talvez tenha e eu não tenha visto né vou largar aqui não aqui não já vou levar lá que eu vou vou ter que fazer né o barco deixa aqui pode é que esse deslocamento vai e volta vai e volta é a minha energia minha estamina tá indo só quero ver se eu vou conseguir ir hoje na ilha lá ainda porque os meus planos eram ir agora quando eu acordei mas aí eu dou de cara com um monte de loot aqui eu ia lá exatamente pra buscar loot aí o loot tá aqui pô não vou esquecer de vocês não vou vir buscar vocês dois aí também fica tranquilo fica tranquilo que eu vou voltar pra buscar vocês aqui já é mais um mais um quadrante de barco que a gente vai conseguir colocar e olhando pro horizonte assim ó não vê mais ilha né tu vê essas aqui a gente tem que andar pra encontrar outras ilhas hein que isso a não ser que a não ser que essa beta esteja só com essas ilhas aqui tá não descartem isso eu não sei se na beta tem só ó eu tô vendo bicho pulando lá hein eu vi bicho pulando dentro da água lá na frente e aí que bicho que é bem no caminho que eu ia fazer eu ia até aquele barco ali e ia depois dar um rolê naquela ilha podemos ter problemas opa já pega ai inventário não tem mais um cheat metal por ali que eu já posso trazer na mesma viagem essa pavor de dar de cara com um bicho tente arrombar meu toba aqui é desesperador tá várias dessas algas aí aqui o perigo é a onça né eu vou indo pela beirinha ó olha aí olha aí tem um aqui hein o que é isso pano ah não não inventário foi o cacete é exatamente o que eu preciso mano tá full nada tá full nada não tá não tá não tá pega 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 pano será que eu já passei por pano e nem vi às vezes eu já passei por algum pano aí não vi também não prestei atenção é eu não sei o que tem pra ali né então dá dúvida todo cuidado aqui porque não quero virar comida de onça vai devagar tem que antes de conhecer as ilhas vizinhas eu tenho que conhecer nossa meus amigos aí é a vantagem de ser Zé Lutinho olha o que eu achei aqui mas aqui talvez será que não é bom não tem como eu vim com o barco aqui não tem como eu vim com o barco desce pra cá olha aqui olha aqui do nada para aí cara pano pano flash ah mano isso aqui é sacanagem dizer pra mim que não tem espaço na mochila joga essa carne não joga essa carne fora mas já apodreceu caraca a carne apodrece muito rápido mano nossa deixa eu comer aquilo ali o que que tem aí que não tá podre ainda o homem o homem antes que dê eu perco essas carnes e tudo aí traz isso aqui também pra cá pra cá é festa bem melhor tem mais babosa ou pela pela beira da ilha eu vou levar acho que eu vou levar esses pneus lá primeiro aqui tem 5 cheat metal ficou um pra trás esse aqui tem bicho tem que tomar cuidado que eles vêm e me atacam atenção bem zé roela pra atacar o cara o campo de visão é curto cara tu não enxerga muito não dá pra aumentar o FOV tu enxerga pouco tu enxerga quase igual um cavalo fica com aquele bagulho aqui tapando tua visão pra tu olhar só pra frente olha que horror uma agonia parece que ela vai ser atacada a qualquer momento ali é comida vou botar essas carnes pra assar que eu peguei senão vai apodrecer aqui mais um pneu acender essa poeira mano tá chegando tá chegando o dia de eu me mudar ué cadê minhas carnes ah já apodreceu peraí então eu comi carne crua a carne que eu comi era carne crua eu achei que era carne assada era crua caí no beite gente me arranja a carne aí tua sorte é que eu eu tava com a que trocou a minha acerta esse cai em mim será que me mata a tua sorte que trocou a minha ordem dos bagulhos agora aperto dois pra puxar um puxo o outro tô sem carne no inventário mas seria bom ter uma carninha agora aqui seria bom ter uma carninha aqui agora vou catar uma carne aqui na ida já cadê aquele caranguejo que tava aqui de bobeira esse eu já levo ele comigo já essa região aqui que o fps tá bem ruim ali na frente já tá bem melhor e não tem ilhas só tem essa ilha aqui que eu consigo ver olha lá a onça do caramba vamos buscar esse outro pneu lá deve ter loot certeza o problema é que eu não sei se tem como subir lá mas a gente vai a gente dar um jeito ó chega aqui ó aqui o fps ó aqui olhando pra floresta horrível tem que dar uma otimizada nessa vegetação aí o dev ah isso aqui é carne podre eu peguei carne podre sai disso sai dessa vida não é carne podre eu já posso fazer eu acho a vela do barco se tudo der certo eu já posso fazer a vela do barco a gente já consegue andar com ele com a jangada chamar de barco é muito é ter uma autoestima muito grande chamar um pedaço de tábua flutuante para um barco agora que falta pouco pode ter que fazer 50 viagens eu ainda tenho que trazer aquela um cranio não erra que eu tô sem estamina não erra que eu tô sem estamina ai não me atacam sei que tu fica na espreita aí no mato prontinha pra me atacar né a fogueira já apagou não tem nenhuma gaivota aqui nas redondezas apagou nada apagou nada apagou nada achei que já tinha apagado vem cá tinha mais perto larga aí mano oxe o que foi vai cá pra minha volta pra ver se eu não mato vocês vem quase pronta essa carne mas quando eu dormir eu vou precisar de comida né já guarda ela aí isso obrigado pegou a ilude pra nós aqui comer essa daqui já vai enchendo aí essa daqui vai ficar assadinha já também mais alguma aí lá na frente ok ok temos 5 cheat metal do outro lado do outro lado da ilha vamos fazer o seguinte aqui aqui faltou o que agora faltou os 3 graveto longo calma tem algum que dê graveto longo aqui você 1 2 só dá 2 tem mais algum você agora vai rolar vamos ver se vai dar certo isso aqui né aí senhores tá saindo do papel hein e vai sair digo mais será que dá pra fazer mista ou será que é só de um jeito ah eu acho que é só vale de um jeito mano ou tem que tá na água eu acho que é porque não tá na água acho que é porque não tá na água pra me empurrar mais não tô gostando eu acho que não dá eu acho que vai um pouquinho pra frente ah não aqui já dá já teria que dar pra colocar já putz isso aí é sacanagem mano não tô conseguindo colocar junto nem se ficar em cima dela nossa é muita sacanagem porque eu consigo fazer duas será que vale a pena aí eu teria que desmanchar ah deixa assim vamos fazer o seguinte vou fazer com essa daqui se der pra retirar a vela eu retiro e coloco nessa daqui né perdão peguei o bagulho errado nossa nossa mano eu achei que dava eu jurei que dava vai cair no bait mano achei que dava pra misturar lá no Stranger Jeep né dá pra dá pra tu misturar não necessariamente tu precisa fazer uma só com é partes de de barril pode misturar pra botar uma feita de pneu outra de barril outra feita de bola outra feita de madeira só claro que uma é mais resistente que a outra né de barril é a mais brava desculpa essa aqui também vai dar aquela chuvinha de de manhã das onze que já é quase da noite já eu acho deixa eu encher minha minha estamina de novo que tá zoado preciso de mais mais uma árvore ainda aqui já conta total já são seis então tá pedindo vou aproveitar pra tomar uma água ali já que vai encher o bagulho de água né tomara que dê pra retirar aquilo ali ou quebrar mas eu acho que não vai dar na dúvida tu não vai inventar de capotar né mano não não ferra aí não faz merda tu não vai me inventar de capotar sozinho e ficar de cabeça pra baixo aí tu me quebra falta só mais duas vou pegar uma árvore que eu tenho certeza que dá duas toras tipo essa daqui que é grande só que tá sem estamina né pô esse problema da estamina a gente vai ter que tem que ter pelo menos uns pontos de skill então pra tu investir na tua estamina que a estamina do personagem ela é bem fraquinha dá umas 4 marteladas 5 marretadas na verdade na árvore já já foi tua estamina mas a ambientação do jogo ela tá muito boa vamos tentar digamos que eu coloquei isto aqui eu consigo eu não consigo né eu consigo fazer isto aqui se der pra quebrar o outro aí eu quebro entendeu pego o material de volta se der mas eu não não sei se dá esse é o problema ó com o martelo será que eu não consigo aqui não tá aparecendo vida útil né não tá atirando vida do bagulho é pega a lança joga pega o martelo vamos testar o martelo ele é feito pra fazer a base né mas vai que ele só vai fazer casa ele só vai fazer casa é eu acho que eu perdi aqueles panos né logo pano que é difícil pra caramba de conseguir acho que meus panos foi preciso de mais dois gravetos não pega isso aqui e guarda vamos usar pra fazer casa com isso aqui joga aí vamos atrás de uma arvorezinha que dê pra pegar graveto grande é possível que não vai ter mais nenhuma aqui tem que ter achei peguei 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 garveto pequeno e já peguei esse aqui também cara minha estamina é muito ruim véi tu era fumante antes do acidente né personagem tu era muito fumante olha a velocidade que recupera minha estamina olha lá embaixo cara pegaram pesado na estamina do pessoal a velocidade que gasta e a velocidade que enche olha lá olha eu parado parado posso correr um pouquinho pecado mano eu tenho duas lhangadas pra que não sei aproveita e tomar mais uma aguinha aproveita e dar uma comidinha vamos aqui vamos ver o que a gente pode fazer por nós mesmo meio dia dorme por três horas dormi até umas quinze acorda 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 tenta aqui de novo só pra salvar alguém salvou levanta não estamos com fome não estamos com sede vou tomar um golinho de água agora a gente vai testar posso morrer calma calma peraí 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 eu tenho que botar o bagulho aqui ainda né eu esqueci o bagulho que vai fazer eu virar o barco né é mano isso aqui agora agora é que eu vou sentir falta dos meus panos quer ver o que eu preciso pra fazer isso aqui ah lá tá faltando um pano pra que ah eu preciso disso aqui ainda peraí aqui tá faltando pano aqui não aqui é o total que falta então falta um pano e quatro bagulho ah velho não é possível que eu não consigo te destruir eu tinha que te destruir cara pegar meu pano de volta sério que não tem como destruir você volte isso empurra aquele lá pra trás ô Zé Roela tem que ter como te quebrar não é possível não é possível que tu seja indestrutível cara deve tomar dano talvez ele não tome dano a minha lança tá em 40% já onde é que eu vou conseguir outro pano agora fala pra mim onde eu vou conseguir outro pano será que tinha pano aqui na beira dessa ilha quando eu cheguei eu nem vi nem sabia como é que era o pano quando eu cheguei aqui né as vezes tem e eu que deixei pra trás agora falta um pano cara um tá mas não tem isso no meu inventário só pra ter certeza olha bem aqui nessas se fosse armado se fosse armado se fosse armado eu acho que eu nem lembraria exatamente onde tava esse pano tá se fosse armado olha aí ah pô tinha que ser um só mano pra parecer que foi muito armado tá ligado se fosse um só ia parecer que foi muito armado mano pô eu acho que eu ah é tem esse bagulho aqui que eu tinha esquecido ah eu consegui quebrar uma bandagem e uma barra de energia de chocolate né nossa se fosse armado velho não ia ser tão perfeito como foi agora eu tinha esquecido desse bagulho que eu tinha aqui tá já dá pra nós fazer o bagulho é e nesse dia provavelmente a gente não irá sair da ilha né vou ter que ir no próximo dia incrível pano achei que pudesse ser a estamina já tá indo a estamina é normal o foda é quando começo a ficar cansado de energia se eu dormir agora se eu conseguir comida se eu conseguir comida agora vou sair pra pegar comida porque aí eu acho que eu consigo descansar quase totalmente o personagem vamos ver vamos ver se vai dar eu preciso de comida agora só preciso arranjar comida a flecha eu consigo pegar de volta se eu arremessar vamos testar fiz o bagulho e não testei ainda né dá maravilha nem me preocupo com o ter errado que agora onde caiu minha flecha que rouba mais jogo ali não pega não pega no bicho cara onde é que voou minha flecha agora um dia eu vou achar ela de volta um dia eu acharei cara não tá pegando no bicho o range do bagulho tem que ser exatamente no meio porque a flecha literalmente passou dentro ali ó agora pegou agora que não pegou pegou tá bom agora que eu errei funcionou tá bom carai eu errei aquela flecha eu errei aquela flecha não é possível que eu tenha errada aquela flecha eu não aceito que eu errei aqui geralmente é cheio de gaivotas a mesma coisa naquela hora na cabeça certinho talvez a gaivota tenha dado um passinho mais pro lado né aqui em cima aqui ó não eu acho que não tem caimento talvez esse tenha sido meu erro gaivotas opa opa onde eu não vou nem falar nada velho eu não vou nem falar nada eu chamei gaivotas elas tô aqui patrocínio iFood pô iFood tu tá de bobeira iFood eu só queria dizer uma coisa iFood vamos fazer uma parceria eu já tô te divulgando de graça né eu já tô te divulgando de graça pra que parceria mano que é isso se eu ficar aqui eu vou fazer uma farm infinita de comida cara olha isso cara olha isso aqui cara que lugar quebrado mano esse lugar é muito quebrado pra conseguir comida cara já nem consigo pegar mais carne que lugar quebrado cara esse cantinho aqui é o farm de comida é aqui precisou de comida sai ali 30 segundos você volta com a mochila cheia de carne caraca que doideira e esse bagulho aqui é bom pra caçar já deu pra ver que ele é bom pra caçar nossa achei aonde eu vou roubar comida calma eu já posso já posso colocar as carnes aqui afasta pra poder colocar ah cara de tu não conseguir colocar na pedra assim me dá nos nervos vai genial achei uma farm de gaivotas prepara a comida e vamos dormir preparar essas carnes e vou dormir eu já vou dormir agora vou puxar o sono agora eu acordo cedinho pra ir naquela ilha rapidão só pra gente ver o que tem nem terminei meu barco ainda não jangada jangada não é barco é jangada ai tá cheio vai queimar minhas carnes ó aquela carne vai queimar porque eu não consigo largar uma carne na fogueira fica ai vai virar torrismo agora que agonia cara tu não consegue largar a carne na fogueira tem que sacudir na tela pra ele afastar o máximo possível e conseguir ai dorme pode botar ai 8 horas 6 horas tô indo dormir 6 horas nem tava full noite ainda dane-se dorme dorme por mais 4 horas só botei 5 vai 5 vai 5 não tem problema dorme por 5 descansa legal lá energia lá energia lá energia ai já pode acordar perfeito perfeito salva salva gênio caraca a gente aproveitou essa ilha aqui hoje hein tomou uma aguinha termina o bagulho aqui falta agora só os pau né 4 pau pega daqui mesmo pega isso aqui mesmo pô tá valendo eu ir hoje será que não é mais maneiro eu deixar pra ir no próximo vídeo de tanta coisa que eu já fiz hoje fizemos a jangada encontrei muito loot mas tá valendo eu descer na ilha só pra deixar vocês na curiosidade aí senhores agora talvez talvez dê certo isso aqui né será que agora já tá parou no que meu filho que tu não tá indo pra frente deixa eu ver mano como é que dirige isso é sério que é assim que dirige nossa mano o barco não vai mais pra frente ele tá travado aqui vai barco o barco simplesmente ele não vai pra frente ó ó o barco tem uma alimentação ele não consegue sair daqui como é que faz pra andar com o barco então eu vou entrar embaixo do barco tem uma parede que não deixa o barco ir sério aqui tem uma parede o barco não consegue ir não é vocês né o culpado disso né o barco não vai pra frente véi ae foi 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 cara como é que eu como é que eu vou dirigir isso aqui véi pelo amor de deus outro lado vai lá a todo vapor senhores cara é muito difícil de dirigir isso aqui cara pilotar esse barco é muito difícil cara meu deus olha o fundo do oceano meu deus que medo cara nossa não olha pra baixo não olha pra baixo vai só reto mano eu tenho muito pavor do fundo do oceano olha ali olha ali olha ali no meio da tela meu deus não cai do barco pelo amor de deus não cai do barco só te peço esse boneco nunca cai do barco nunca cai desse barco até pra dar uma a curvinha pro outro lado pra cá pra cá pra cá aí isso meu deus mano tem um tutu ali véi olha esse peixe olha esse peixe olha esse peixe acho que eu vou parar tem bicho lá hein carne hein é carne falando em carne eu tenho que comer é o primeiro a chegar na ilha ai tem tubarão confirmado 100% bom óbvio que iria ter né acho que era meio óbvio que iria ter para o barco aqui pelo amor de deus barco tu não sai daí se eu voltar e tu não estiver aí eu tô fodido mano come cadê minhas outras carnes ah já foi não peraí essa aqui tá crua ah não calma tá na outra aba essa tá podre cadê minhas carnes mano que agonia tu não consegui largar a carne velho isso larga aí cadê minhas comidas já foi tudo aquilo lá é um comodo eu acho poxa eu não quero dar de cara com uma com a famosa não é uma tartaruga mais um coletor de água cheat metal essa tartaruga é diferenciada aqui né mano morre só um peteleco na cabeça morre morre desculpa minha querida é que eu preciso de água na verdade eu não preciso mas eu eu quero ter mais entendeu é mas não tem como eu levar isso aqui no barco né eu consigo colocar no barco pra carregar depois não não vai dar merda eu vou ter que enretar o barco depois eu vou ter que enretar esse barco direitinho naquela ilha deixar aí e ir carregando isso aí na mão eu nem ia explorar essa ilha não sei nem o que que eu tô fazendo nossa tem mais um ali não esse eu não vou pegar tá carregado né tá cheat metal a gente achou será que tem mais ilhas pra lá olha aqui cara ah não eu vou ter que vir aqui isso aqui eu vou ter que eu vou ter que botar no barco não pior que esse aqui nem dá no meu barco né ó o dragão de comodo ali ah é tu vai vir em mim já toma na cabeça isso vem vamos ver vamos ver até onde tu é corajoso isso aqui é bonita olha aí isso aqui não dá pra fazer uns craft legal deve dar que ainda não tem não tem muitas coisas pra craftar né e como é que sobe lá em cima eu posso botar um motor no barco esqueci né eu já tenho o cheat metal posso botar um motor nele mas eu não sei como é que vai funcionar pelo menos aquilo ali era um motor o desenho né aqui tá o boss da ilha quer ver não vou quebrar isso aqui então ui pano e flecha só não vim uma onça em mim agora tá ótimo mais pano ah come não é pra comer come come pega abre espaço no inventário pano é raro mano pano tem que pegar mais pano e mais flecha perfeito já valeu ter vindo aqui lá em cima tem um comodo ali lá em cima eu acho que não tem como subir senhores deixa eu falar pra vocês que eu acho que eu caí no bait tá aquele barco eu não vou agora eu acho que não tem como subir lá mano o personagem ele não pula muito alto então é deveras complicado de chegar lá em cima só não cai por favor não cai mano não vai inventar de quebrar uma perna quebrar uma orelha imagina quebrar a orelha acabou minha estamina maluco maluco não 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 acaba a estamina agora calma fica aqui fica aqui ah isso não é a hora de acabar minha estamina mano eu preciso ficar num lugar safe eu não consigo ficar num lugar safe ah isso aqui vai dar merda tá eu vou quebrar minha perna que certeza Não dá pra subir por aqui Aqui, ah, ele não deixa por causa das árvores Essas árvores aqui, eu bato a cabeça nelas Ó E essas árvores não dá pra tirar daqui, ferrou Não dá nem pra eu parar pra descansar Para aqui, ó Já que a árvore é de pedra Cara, eu nem sei se era Se era pra eu estar fazendo isso daqui Mas eu tô Ai, não dá pra subir ali Sobe Sobe, sobe Olha onde eu tô Olha onde eu tô Mano, não tem mais ilhas, tá Eu acho que ou é Sair pra explorar Ou na beta não tem mais ilhas mesmo É um ou é outro Teria que subir em cima dessa árvore aqui Aqui o jogo não vai me deixar passar E se eu cair aqui E passar Pelo meio desses galhos aqui Já que essa árvore Ela é de pedra, né Nem consegui Mano, nem fudendo Tem que respeitar, tá Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês Opa Vou usar algum bicho aqui Sobe na árvore Tem que respeitar Tem que respeitar muito esse cara Olha onde eu cheguei Claramente essa construção aqui Não era pra eu visitar, tá Tanto que não dá Dá pra subir Dá pra subir Dá pra subir Ai, não dá pra chegar ali Mas eu já cheguei aqui já E que ali não dá pra chegar Porque o bagulho Ele Tem o personagem que tá com a cabeça Isso aqui, ó Eu me agachei Me agachei e consegui Fala pro homem que não dá pra chegar Isso é só um desafio a mais pra ele Caralho, olha aqui Onde eu tô, mano? Ui, é muito arriscado fazer isso aqui Ui, tá Não, aqui tá bom Aqui tá bom Aqui tá bom Cara, eu acho Que realmente Não tem mais ilhas Nessa beta, tá Eu acho que não tem mais ilhas Na beta Mas olha onde eu cheguei Não dá nem pra salvar Aqui em cima, né Vai que eu quebro uma perna Tá Não, já deu o que tinha que dar, gente Vou descer, vou descer Como é que desce mesmo? Mas tem que passar por aqui Como é que eu desço agora aqui? Fala pra mim Fala como é que eu desço aqui agora Vou ter que me jogar daqui, ó Ai Não tomei dano de vida Nossa, coisa boa Isso Não Como é que eu vou sair daqui agora, véi? Eu não lembro como é que eu cheguei aqui Foi por aqui Foi pelo meio das árvores Isso Nossa, agora aqui pode cair Aqui Não, aqui não pode cair Aqui pode cair? Aqui pode Cai aqui Cai aqui Não pode cair, não Cai ali, ó Nossa, o cara é o rei do parkour, meu parceiro E não quebrei a perna Tem que respeitar, mano Eu subi no topo da ilha Lá em cima daquele bagulho Que isso, hein? Parkour zero nato Agora tem que ir no... Bom, eu não sei O barco tá virado pra lá agora O barco tá virado pra lá já Tá bom, mano Deixa assim Não vou reclamar O barco já virou sozinho pra lá, ó Acho que isso aqui tá travando o barco, né? Não, ele é demorado assim mesmo GG, pô Ô, na moral Print Não, com todo respeito Teremos que fazer um print aqui Ó lá Aqui Printão, mano Aqui é a hora... A hora dos prints é aqui, né? Aí Já mete mais um aqui, ó Segurando o quê? A lança Mete um olhando mais pra cima aqui Esse é o momento dos prints Conseguimos, cara Consegui ir até a outra ilha Fiz o que eu queria fazer Fiz tudo praticamente que dava pra fazer Dessa beta na ilha já, né? Eu não sei se tem como tu sair andando por aí Eu posso fazer o teste, né? Ver se eu encontro alguma ilha por aí, mas... Provavelmente não, né? Provavelmente a beta é só aqui Pra gente poder testar mesmo aqui Conhecer um pouco o jogo Outro lado, mano Vira, vira, vira Aí Chegar aqui nas pedras Aqui na base já tá bom Ah, vira um pouquinho mais pro outro lado lá Isso Aí Deixa eu ver É, aí vai desembocar bem ali Vai um pouquinho mais Um pouquinho mais Aí Quando ele atola aqui já era E aí deixa esse casco aqui também Bom, gente O jogo tá muito legal Como eu esperava É só uma beta, né? Tem muito pouca coisa pra fazer Mas o pouco que tem Já dá pra ver um grande potencial nesse jogo É, e como Tá dito lá, né? Mano, o jogo Ele não vai ter ilhas repetidas Cada ilha É uma experiência nova Que tu vai ter Toda ilha que tu descobrir É uma nova experiência Que tu vai ter pela frente E isso é maneiro pra caramba E mais um print Deixa o teu like E comenta aqui embaixo Pra mais conteúdos aí do game Lembrando Coloque ele na sua wishlist Pra ficar por dentro Quando lançar Valeu